Olá! Já estava com saudade dos nossos encontros. Bem-vindo de volta ao Igreja Unasco em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. As classes bíblicas estão acontecendo em quatro momentos diferentes. Convide seus amigos, familiares, para esse estudo fundamental da Bíblia. A participação deve ser confirmada por meio do link que aparece aqui ao lado. Preencha os dados e receba o acesso pelo seu WhatsApp. Não fique de fora! Próximo sábado tem live com o tema Um Novo Tempo em Família. Os nossos convidados são o pastor Edemala Marques e Darlene Alves, apresentadora do programa Consultório de Família da Rede Novo Tempo. Vamos discutir questões emocionais, relacionais e espirituais da família. Um diálogo indispensável nesse momento que estamos atravessando. Vai acontecer às 16 horas no YouTube da Igreja. Se prepare para esse momento. O Dia das Mães já está próximo e a ASA preparou um projeto super especial para nossas queridas mamães. Olá, querido amigo! Tudo bem com você? Meu nome é Erika Coutinho, sou diretora da ASA, da Igreja do Unasco Engenheiro Coelho. E estou aqui, primeiramente, para agradecer a você, querido irmão e amigo, que tem sido nosso parceiro aí, junto às doações que estão sendo recebidas na sede da ASA. Muito obrigada, porque você abraçou a campanha do leite e essa campanha tem sido um sucesso, graças ao seu apoio, à sua ajuda. O meu recadinho de hoje aqui é convocando vocês para mais um projeto, o projeto Adote Uma Mãe. Queridos, nós vamos ter um banner, onde vai estar lá mostrando para você quais são os itens que estaremos arrecadando para montar esse kit. Você pode doar o item ou você já pode montar e doar o kit pronto. Muito importante aqui, principalmente, olha só os pontos de coleta, se liga aí. Sede da ASA, você também vai ter no seu condomínio aí uma caixa, alguns condomínios já tem, mas vai ter uma caixa para que você possa colocar também a sua doação lá. Então, contamos mais uma vez com o seu apoio. Muito obrigada pela participação de todos e desde já que Deus abençoe muito a sua vida. Agora você pode devolver seus dízimos e ofertas pelo Pix da nossa igreja, que aparece na sua tela. Ainda que distantes, precisamos devolver e ser gratos a Deus pelas bênçãos já recebidas. Os Domingos de Esperança continuam com a última mensagem da série O Pior do Homem, o Melhor de Deus. Vai acontecer às 20 horas no YouTube da igreja e a mensagem será repartida pelo pastor Caio Conceição. Acompanhe também as Quartas de Poder. Nesta semana estaremos estudando atos com foco no capítulo 3. Você pode acompanhar no YouTube da nossa igreja às 20 horas. Participe, comente e deixe o seu pedido de oração. Nós estaremos orando por você. A Igreja Unaspe tem uma série de conteúdos produzidos para a sua família. Toda segunda e quarta-feira, você acompanha os Minutos de Esperança com o pastor Elias Brenha no canal do YouTube da nossa igreja. Não se esqueça de compartilhar essas mensagens com seus amigos. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Unaspe em Destaque. Legenda Adriana Zanotto